É hora de ouvir. Nestes dias de desespero. Incerteza, em medo, há. Em uma salvação eu creio. Creio em Ti. Creio em Ti. Nestes dias de desespero. Incerteza, em medo, há. Em uma salvação eu creio. Creio em Ti. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito. Que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo. Em que a morte, em que a morte enfim venceu. Acredito em Deus o Pai. 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 Acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai. 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 O que é isso?